Música Vamos que é uma transcrição para mais um vídeo para você que é vitória de verdade Curte, compartilhe e lasca o dedo no link, tá bom galera? Com o Atlético pela frente, o Vitória aproveita contra os times do rebaixamento, é muito fraco Eita, é cada dia complicando mais e mais a partida contra o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli No dia 14 deste mês será a oitava do Vitória contra os times que começam a rodada na zona do rebaixamento do campeonato brasileiro O aproveitamento do rubro negro neste recorde é superior ao geral da competição Mas não chega a ser animador, 33% vezes 29% O time inclusive tem mais derrota que vitória nestes jogos Rapaz, é complicado Em sete partidas contra equipes, equipes que estão, equipes que estão ali na zona do Z4 O Vitória perdeu quatro com duas equipes, empatou Cinco dessas partidas foram disputadas ao longo de Salvador Ao longe de Salvador Como também será o jogo contra o Atlético Goianiense na 26ª rodada do campeonato brasileiro O Vitória contra times do Z4 Vasco 2, Vitória 1 Vitória 0, Atlético 2, Cuiabá 0x0 Fugues 1x0, Vitória 3x2, Corinthians 2x0, Grêmio 1x0, Cuiabá Então o Vitória só ganhou do Fluminense, do Cuiabá e empatou com o Cuiabá, ganhou do Fluminense e ganhou do Cuiabá No caso aí, são sete pontos em quantos jogos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete! Ele só ganhou seis pontos Times que estavam ali na zona de rebaixamento Então quer dizer, ele tem uma dificuldade com times da zona de rebaixamento O aproveitamento de 33% dos pontos disputados contra as equipes que estavam na zona de rebaixamento É maior que 29% Que o Vitória tem geral do campeonato brasileiro Mas ainda não seria suficiente para tirar o time do grupo dos quatro últimos O Fluminense, em décimo sexto colocado, tem 37% de aproveitamento na Série A Veja Veja, campeonato à parte Quase todos os jogadores deste recorde foram disputados pelo Vitória Sob o comando de Thiago Carpinho Que não esteve presente apenas, apenas na derrota Na derrota para o Vasco No primeiro turno, recente após a derrota para o São Paulo O treinador apontou a importância de vencer aos jogos que fazem parte especiais de campeonato à parte Contra os rivais direto na parte inferior da tabela Sabemos que aqui, contra o São Paulo, não era nosso campeonato A gente queria beliscar pontos, mas isso é outro campeonato Nossos campeonatos é domingo, em casa contra o Vasco Mais próximos nessa briga Depois, temos mais uma sequência contra direitos Como Atlético e Juventude São esses jogos que a gente precisa se preparar melhor para treinar e ganhar A Carpinho não foi o primeiro no Vitória a fazer um recorde de campeonato brasileiro A partir de jogos contra equipes que lutam de rebaixamento No primeiro turno, justamente antes de enfrentar o ataque de golinhas O presidente Flávio Mota citou que um campeonato a partir dali Que começaria um campeonato a partir dali Rapaz, hoje é difícil até entender Porque todos que estão lá estão ganhando Nós não estamos ganhando Então é muito complicado eu chegar e dizer Vamos ganhar? Vamos O Vitória perdeu um jogo ganho para o Vasco O Vitória perdeu um jogo Contra o Corinthians Poderia conseguir um ponto Cuiabá Então, hoje é complicado a gente dizer O Vitória vai ganhar Porque é um time Que vai jogar com um time de Série B Então é complicado Vamos lutar Vamos ver se a gente consegue sair desse problema Valeu galera, obrigado Curtam, compartilhem, se inscrevam E tamo junto Valeu Abração E aí